Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta para mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal. E galera, estamos aqui com o James Sunderland para uma ocasião muito especial. Para quem me acompanha sabe que eu estou bem empolgado com o lançamento do Silent Hill 2 Remake, que vai acontecer agora, dia 6, domingo. Eu estou gravando isso daqui dia 4, você vai ver dia 5 do sábado. E o vídeo de hoje é uma forma de comemorar, de, sabe, entrar na vibe para o jogo. Eu trago aqui para vocês hoje, enfrentando um cabeça de pirâmide Prestígio 100 no mapa do Silent Hill e com os personagens do Silent Hill, e eu já quero agradecer ao Fogaça, que é o assassino desse vídeo. Cara, o Fogaça, a gente postou que estava procurando algum assassino, eu e o Damon, e ele entrou em contato, falou, poxa, eu quero jogar, tal, vai ser legal. Eu falei, vamos lá, vamos embora. E ele falou que é um cabeça de pirâmide Prestígio 100. Então, máximo respeito ao Fogaça. Eu vou deixar para vocês o link do Instagram dele. Ele é colecionador de action figure. E ele tem aqueles personagens, ele tem personagens de DBD. Eu vou ver se eu passo as imagens na tela. Personagens, cara, os, os, desculpa, a palavra, os bonecos, super realista. E, mano, é a coisa mais linda do mundo. Eu fico descendo ali no perfil dele só de boca aberta, porque eu quero, eu queria ter uma coleção dessa, sabe? É muito, muito, muito legal. Então, máximo respeito ao Fogaça, que além de jogador de DBD, é um colecionador top de linha. Beleza? Então, são algumas partidas contra o Cabeça de Pirâmide, quatro específicas. A primeira vai ser no Silent Hill, para entrar na Vibe. Todas com personagens de Silent Hill. E a gente não pode utilizar as mesmas vantagens, ou seja, não pode repetir vantagens, não pode repetir itens. E ele pode usar o que ele quiser. Beleza? Galera, solta o gostei. Domingão, espero você na live especial. Eu vou abrir lá para o meio-dia, que eu tenho que votar antes. Abrir lá para o meio-dia. E vamos lá, tá? Vamos lá para as partidas. A gente vai zerar o Silent Hill em uma sentada. Conto com vocês aqui no Domingão. Para hoje, entra na Vibe com essas partidas. Tenta encaixar na Vibe, moleque. E vamos lá, pessoal. Ó, link do Fogaça, ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Bora! Vamos lá. Fogaça, máximo respeito, irmão. Vamos lá. E antes de ir para o vídeo, pessoal, eu quero dar um recado muito importante para você, que assim como eu, gosta de filmes de terror, gosta do universo de terror no geral. Acontece que eu fiz uma parceria maravilhosa com o pessoal da Horror Shop. Lá, você vai encontrar um catálogo extenso com tudo que você pode imaginar sobre os seus filmes de terror preferidos, sobre os seus personagens de terror preferidos, com muita qualidade e muita confiança, caras. Lá você vai encontrar desde camisas de filmes mais antigos, tipo Evil Dead, Sexta-feira 13, até filmes mais recentes, tipo Long Legs, por exemplo. Eu que estou aqui todo dia jogando Dead by the Light, já separei várias camisas para comprar dos meus personagens preferidos, dos assassinos mais icônicos. E, cara, estou muito, muito feliz com essa parceria que vai encaixar muito bem para nós que jogamos Dead by the Light, tem vários assassinos icônicos nesse jogo que a gente tanto ama. E agora a gente vai poder usar camisas dos nossos personagens preferidos. Isso é muito bom, cara. E para melhorar ainda mais essa parceria, eles disponibilizaram um cupom de desconto chamado ZFDBD. Esse cupom vai te dar 10% de desconto para qualquer compra de qualquer produto nessa loja, tá? Então, 10% de desconto ZFDBD. Com isso dito, vai lá, faz suas compras, jogue DBD naquele estilo, usando as camisas dos seus assassinos e sobreventos preferidos. Beleza? Link na descrição. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Vamos para o vídeo. Vamos lá, galera. Em Silent Hill, DJ James, estamos com Sibiu, Cheryl, Maria, enfrentando o Cabeça de Pirâmide. Prestígio máximo. Não posso mentir que eu estou nervosinho, viu? Vamos lá. Passando pela secretaria agora pela pelo balcão de entrada aqui. Uh! Ele passou por aqui. Será que ele subiu, cara? Deixa eu dar uma conferida. Ai, caraca! Meu Deus, eu estou clamando que dê tempo. Nossa! Meu Deus! Isso aqui é Sardinho 2! O que é Sardinho 3? Consegui. Fica em silêncio. Consegui fingir. Pulei. Consegui cegar. Evitando ao máximo, cara. Pisar na merda. No arame, né? E acabou desistindo da perseguição. Cara, foi uma boa perseguição de início, hein? Não, ele não vai continuar em mim. Não, 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 não. Não, não, não. Ele não faria isso. Ele não. Cara! Ferrou, velho. Aqui foi onde eu gastei, lembra? E aqui foi onde eu usei. Vamos sair fora. Tentando ser imprevisível e sumir no mundo. Mano, sai, cara! Sai! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Apesar que a gente tem a janela. Ai, desgrama. Ai! Nossa, não vi! Não vou conseguir. Vai ser mais um. Cara, isso aqui é certinho 2 mesmo Eu não pedi pra ele jogar assim, tá? No limite Passando pelo pátio agora Pô, eu tô lascado de um jeito, cara Abominável Acho que agora me perdeu Meu Deus O pesadelo não acaba Se eu conseguir me esconder aqui Só um pouquinho que for O meu queda equilibrada Tá pronto Consegui sumir Tá A porta tá batendo, tá dando Eu não sei o ar condicionado tá fazendo a porta bater Tá dando um cagaço, cara Parece que o pirâmide vai entrar chutando a porta aqui do quarto Beleza, bom Não tem como negar que esse jogo tá muito bom pra nós, cara Ele fez uma perseguição na gente Bem longa E eu pegaria um jogador Um jogador Um jogador, velho Um gerador separado Pra ficar de boa Pra no casarinho O casarinho deve cair aqui, hein Meu Deus Que Vars é essa, velho Nossa, que salva Meu Deus Consegui salvar na brimbinha Que que foi isso Eu tenho adrenalina E essa daqui tá tensa, mano O que? Para Se escolher eu, eu escolho errado Não vai Ai A gente poderia tanto ir pro portão Mandou pra jaula Bom, isso daqui Pelo histórico que eu vi Eu tenho medo O cara me persegue até o sol nascer aqui agora Já tem um portão que tá pronto Caraca, já tem um portão que tá pronto E salvaram o casarinho Vamos lá Se o restante do time tiver seguro Eu já posso ir embora aqui Beleza Cabeça de pirâmide Mano Cara, não dá pra contar muito Que esse é o O pico da performance Do nosso querido Fogacian Porque o cara Provavelmente tá muito nervoso Mas, poxa Que foi legal essa partida É incontestável Ele tava com gancho branco Força brutal Impasse Intervenção O memento Ele tava também com a boneca Que aumenta o alcance E o livro Que os sobreviventes Atingidos pela punição São afetados por Dilacerada e hemorragia Bom, GG E vamos lá pra próxima Pessoal Bora Vamos lá galera No resort do Monte Ormond Mapa escolhido Pelo cabeça de pirâmide Nosso querido Fogacian Fogaça Ah, que ferrou Chutou e ele tá vendo a minha aura Eu sabia que você tava vendo a minha aura Colocou umas marquinhas ali Aqui eu levo uma lapada Aqui eu levo uma lapada E aqui pessoal É enrolar E usar o Cad Cara eu juro que eu não pedi pra ele me perseguir Ele tá fazendo isso porque ele quer Ferrou Pra ele no caso Pra nós tá tranquilo ainda Maria Tá Nossa queridíssima Maria Agora na Na brincadeira Será que eu tô sendo curado mesmo? Ou é uma ilusão? Cara eu tô achando que ele quer proteger um trigem federal Talvez Talvez Federoxy Bom, vamos lá O Fred Joker já tá avançando mais um Mano, os moleques tão ruchando demais Cara Os moleques Os caras não saem de gerador Aí tá big foda Os caras Só saem de um gerador pra ir pra outro Puta merda Aí fica difícil esse jeito hein Beleza Aqui já tá bem avançado Cipá Pegou ali Aí Abracei Provoquei que eu não devia hein Provoquei que eu não devia Apesar Apesar, cara Eu tendo queda equilibrada Nossa Eu não acredito Sei lá mano Dor de cabeça Que isso Que isso Bom, beleza Bom, beleza Aqui pessoal Nós temos A gente não tá longe De portão O portão não tá pronto Cara, é perigoso É perigoso isso daqui Não temos vantagens repetidas Então só tem um daqui Que é inquebrável E ele tá botando pressão ali no portão Pra que ninguém consiga abrir Inacreditável Vamos tentar amarotar aqui a cura Vamos tentar amarotar aqui a cura Ah, Dudão Toma Nossa Puta lapada nas costas Mano Tá, vamos lá Nesse caso aqui Jogaram bem Ele tá querendo Ganhar no tempo Meu Deus Ele tá me procurando lá Eu tô passando aqui Consegui passar Não Eu acho que eu tô lá Não Fogatio Eu já fui Eu passei Eu passei Véi Fala Fala Quase que pega Véi Meu Deus Cara O Fogatio É bonzinho demais É bonzinho demais Não pode ser bonzinho Tinha que pegar essa Cheryl E estourar ela no meio Dessa vez ele tava com uma build Mais focada em aura Só que ainda com erupção E gancho branco Doideira Vamos lá pra próxima E vamos ver como é que vai ser Bora Vamos lá pessoal Dessa vez na delegacia A pedido do nosso querido Fogaça E vamos lá Ah não Que cena Que cena Nossa Dá? Pra fazer o que ele tentou Eu nem sei se dá Ele tentou me acertar Por dentro da parada Ele nem sei se dá Morri Véi Esse loop é horroroso Cara Ou eu chego na estrutura principal Ou eu fico por aqui mesmo Mano Cegou Eu não acredito nisso Maria 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 Isso é Silent Hill Vai Isso é Silent Hill Meu Deus Que loucura Bom O Fat Joker Tá em perseguição A gente gastou só Um recurso Só Creio que ele consiga Lupar de boa Olha Ainda tem bastante Recurso pra lá Calma 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 Cara, dá pra fazer uma bagunça aqui, velho. Eu não chego a tempo. Tá. Eu vou ficar por aqui mais um pouco. Ele tá lá. Talvez ele tente tirar o fat do jogo, cara. Ele vai. Ele vai com certeza. Quase dizer que eu levo isso. Ó, o Fat Joker. Eu poderia tentar ajudar ele, cara. Extra-oficial. Não, não vou tentar ajudar ninguém, não. Vou pegar esse gerador. Eu não sei se ele usou gancho branco ou não, cara. Isso aqui eu ainda não sei. Bom. Pegou o Fat. O Fat vai pro segundo gancho dele. Ou jaula. Jaula. Logo onde ele tava enganchado, mesmo lugar. Bom, o casarim... Cara, agora tá aí uma dúvida. Eu não sei se o... Libertação funciona, cara. Quando é assim. Se você tirando da jaula... Funciona, cara. Eu juro que eu não sei. Da gaiolinha. Agora o Fat Joker tem que tomar cuidado. É bem provável que esse... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá. Ele mudou... Ele mudou... Ele mudou as vantagens então. Porque senão ele teria vindo em mim. Vamos deixar esse aqui em 99? Em caso de... De DS por parte do Fat Joker. Apesar que o menino tá ali pra abrir, né? Ou vamos... Vamos terminar. Vamos tentar... Vamos tentar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apesar isso? Você tomará, cara. Então vai brigar. Não posso ir pra lá. Bom, tá perigoso isso daqui, pessoal. Pô, ele deu uma volta. Ih, não pega o Fett não, hein? Vamos só ver se vai pegar. Não pega. Não pega. Fett joga focado, véi. Mas não consigo pegar. Boa isso. Toma. Vai ter que sair arrastando, James. Vai, tem que sair arrastando, seu canalha. Cara, GG. Vamos ver com ele da gente mais um minha. Só pra encerrar. Olha a build que ele tá, cara. Ilhas inclusas. Ele não tá conseguindo usar as vantagens dele. Eu tô percebendo isso. Ele não tá tendo uso das vantagens. Você tá percebendo isso? Enfim, vamos pra próxima. Vamos lá, galera. A ultiminha pra fechar no complexo subterrâneo. Laboratório Nacional de Hoken's National Laboratory. Vamos lá. Vamos ver o que o nosso querido Fogaça vai fazer nessa daqui. Mano, eu não quero ser perseguido nesse começo. Uh, ele sabe, ele sabe. Perseguidor mortífero, véi. Ah, não. De novo, Fogaça. Fogaça, nós já passamos por isso, Fogaça. Quando eu ver que ele vai chegar. Pelo sede de sangue, eu ia falar, eu ia ter que sair. Beleza? Jogo muito pro lado. Ele precisa sair. O problema, cara, é que... É sair sem nada, mano. Tipo, ele pegar uma perseguição dessa e sair sem nada. Isso é ruim. Tá mais rápido que o normal? Meu Deus! Mentira que isso pegou, véi. Bom, o daqui já foi feito. E agora virou no doutor Lucas. Eu vou começar isso aqui só pra... Pra servir de precaução. Caso... Não dê pra terminar. Eu buguei. Eu ia morrer de duas formas. Uma, porque eu não raciocinei que dava pra... Que já ia bloquear. E duas, porque eu pulei lento. Tentei pular rápido, pulei lento. Mano, eu achei que era bambuzo. Ah, esqueci. Que queda equilibrado. Que... Que... Adrenalina mal utilizado. E fez cagada, hein? E fez cagada. Ele ia fazer um resgate de berimbinha. Cara, ele tá trazendo aqui fora. Ele não tem gancho aqui. Ele vai mandar pra jaula. Será que ele tem gancho aqui? Ele tem... Ele tem um gancho aqui, ó. Bem aqui. Bem aqui. Eu acho que compensa ele me levantar aqui, porque daí eu caio e não quero equilibrado, entendeu? Eu não sei se esse aqui tá aberto. Eu acho que tá, né? Tá. Bom, caí bem perto, cara. Ele vai ter que... Eu vou me arrastar. Ah, ele... Ele... Eu acho que ele tinha pelo povo. Mas eu não sabia. Acabei esquecendo, na verdade. Essa partida aqui, minha cabeça parece que não funcionou muito bem, não. Não que nas outras tenha funcionado, mas... Cara, tem esse gancho aqui. Só que esse gancho aqui é simplesmente deplorável. O que é que ele vai se der? Mandou pra jaula. Matou. Sumiu o boneco. Tá. Doutor Luka vai salvar. Eu não sei como é que a gente tá em relação a um portão. Geralmente... Nossa, tá do lado. Ele não pegou. Ih! Ih! Ah, não conseguiu pegar. Eu achei que pelo mortal que ele deu pra trás, o pirâmide ia conseguir pegar. Bom, Fogaça, meu lindo, muito obrigado por ter desafiado a gente, por ter entrado em contato. Você é fera. Galera, vou deixar o perfil do Instagram do Fogaça, que é muito foda. Ele coleciona action figures. Sabe aquelas action figures perfeitas, cara? Os bonecos impecáveis, super bem feitos. Muito da hora. Ele é um colecionador. Admiro muito. E vou deixar também a TTV dele na descrição. Se não tiver na descrição, está nos comentários. Um abraço, Fogaça. Um abraço. Vamos lá para as outras partidas que eu separei para vocês, pessoal. Bora! Bora, galera, na dispensa cruel. Com o nosso querido James e o Sunderland. Para. Caras, eu... Estou muito empolgado por usar o Antigo 2 e Make. Espero que vocês estejam também. Está bom. Se elas pediram, eu vou fazer exatamente isso. Não entendi por que elas querem fazer isso aqui em trio. Mas vamos embora. Acho que elas gostaram do cabelinho do Sunderland. Mas eu sou casado com a Mary. Maria. Ah. O nome da esposa do James é o mesmo nome da minha esposa. O James, ele é casado com a Mary. E aí a Maria é a alucinação, né? Se eu me lembro bem. Vamos lá, pessoal. Então estamos aqui de James para fazer essa baderninha. A minha ideia é enfrentar um cabeça de pirâmide de prestígio 100. Eu... No momento que eu estou gravando isso daqui, eu não sei se a gente conseguiu enfrentar ele. Mas espero que sim. Por conta de horário, essas coisas às vezes é meio embaçado. Cara, essa finga, ela quer a minha presença perto dela, cara. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Vamos lá. Pia! Deixa eu jogar. Eu não estou entendendo o que ela quer que eu faça tudo o que ela manda. Boa. Consegui caminhar. E dar uma fugida legal. Capaz dela voltar, hein? Voltar lá no gancho. Cara, eu vou para a janela. Estou de novo, hein? Será que eu chego? Não. VONTADE DE FERRO É por isso que nós amamos vontade de ferro, tá? Quem é nós? Eu e o Jamesy. Jamesy. Bora. Até merece um golezinho de café depois disso, hein? Kit médico aqui no base e bora, pessoal. Bom. Muita coisa para fazer, hein? Muita coisa para fazer. A bagunça, ela tem que acontecer. E vamos lá. E... E... E onde em Lee? Deu tempo de resetar. Boa. Com certeza eu enfrentei a cabeça de pirâmide. É... Eu estava ajeitando esse amistoso. Só que eu não tinha certeza se o meu time ia poder. Mas eu devo ter arrumado outro time se o meu time não pôde. Eu não perdi a oportunidade. Eu me conheço. Eu me conheço. Logo no lançamento do Silent Hill. Você acha que eu vou perder? Coloca. Coloca o KZ. A cabecinha. Ah, lá a cabecinha. Não chegou. Cara. Ela não está usando tanto. Ih. Fiquei sem marcas. Vou tentar me esconder aqui porque eu fiquei sem marcas. Deu certo. Cara, firmeza, hein? Vontagem subestimada. Salvando aqui. Levou a lapada. Mano, a Yunjin morre gancho. Que loucura é essa? Eu super de boa. Pensando que o meu jogo está bem tranquilo. E está bem tranquilo, mas... O da Yunjin não está. Parceiros. Não acredito nisso. Cara, simplesmente a Yunjin morreu. Cara, simplesmente a Yunjin morreu. Meu deus Eu deveria ter batido o recurso, só que... Mano, que bagunça foi essa, cara! Que bagunça foi essa! Bom, com certeza dá pra gente ganhar esse jogo, tá galera? Descer a Spirit, sem dúvidas! Não tenha dúvida em relação a isso! James no gancho E a Kate e a Fang são ruchadoras profissionais, né? Eu até não sei se compensa curar, porque eu acho que ela vai voltar instantânea Vamos aproveitar pra pegar uma distância Depois pode ficar ruim pra pegar a distância Bom... Será que a Fang está... Ou ela está nesse daqui de antes, lembra? Devorar esperança Vou ter que procurar isso daí, galera Infelizmente, nesse mapa aqui... Nesse mapa aqui vocês conhecem bem É horrível pra achar totens Ela foi pra... Pro casarão ali, hein? A Fang tá quase terminando dela... Encontrei o totem Mano, perfeito, tá? Caras, quando acontecer essa situação com vocês, procurem sempre no canto É cantinho, cara Esse mapa é cantinho Consegui, moleque Provável que ela tente me procurar, né? Ela não deve estar muito feliz comigo Me perdeu completamente Se ela voltou no gancho Eu posso ir ali e terminar o gerador, que tinha muito progresso Agora... Será que ela veio no gerador? A gente tá arriscando aqui É o... É o famoso... 50-50 Boa Vamos lá, velho Eu tenho adrenalina As meninas estão em perseguição O café tá aqui Vamos ver o que a gente consegue arrumar E o portão tá bem próximo Não sai Não sai, Fang Boa Boa, Fia Vou dar só o toque Porque tem um... Ninguém escapa da morte Talvez ela tenha o... Ela poderia ter o... Sem saída Não foi o caso Eu tô... Eu tô... Eu tô gemendo, cara Encontrou o sangue E eu vou tentar ser estratégico aqui, pessoal Talvez puxar pro canto Fazer barulho no canto Pra ver se eu consigo Dar a brecha Pra que ele te salvar, Fang Entendeu? Eu tô esperando o... Eu tô esperando o... Eu tô esperando o... Eu tô esperando o... Quero... Nunca! Beleza, salvaram Me dá a brecha, por favor, me dá a brecha Não foi o suficiente Droga, eu tentei passar por ela Pensando que poderia dar bom Caras, eu poderia ter jogado diferente aqui Aqui eu achei que Ia ficar em alguma menina Aí ia cair aqui perto E o portão ia precisar ficar pronto Eu poderia ter dado a volta pelo canto do mapa As duas estão curadas Quem tem que salvar é a Kate Porque a Feng morre A Kate tem perseguição e a Feng tá do lado As duas estão em perseguição Cara, conhecendo essas duas, eu acho que As duas pegam e vão embora, hein E tá bom A gente empata isso daqui e tá bom A Yung foi tirada logo no início É uma vitória pra nós isso daqui Virou na Feng e a Kate está chegando Cara, a Feng, eu creio que ela consegue Levar o ataque, abrir o portão e ir embora pra lá, tá? Oh, eu tô muito louco Voltou Voltou, mano Desistiu da Feng Meu Deus, ela não conseguiu sair, véi Que baguncinha, hein Essa aqui é a bagunça do Azar Cara, essa é a bagunça mais gostosa de resolver Vamos lá Tomara que não tenha gordinho sanguinário Deixa eu descobrir agora Acho que não tem, né Fazer o reset Ela tá enganchada bem, bem próxima do portão E vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá É agora É agora ou nunca A gente tem que ir com calma, cara Boa Vai ter que escolher um Se a Feng estivesse aqui, talvez teria dado bom, mano Talvez teria dado bom Porque a Feng poderia fazer uma cura técnica ali O que foi isso? 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 E ganhamos da Spirits Vamos lá galera Na travessa Lampkin Lampkin lane Vamos lá, vamos ver como é que vai ser isso daqui Bom Engraçado Andando em cima da Da casa, mano Em cima Ah Mano O cara acha que é o Michael Myers de verdade, cara Meu Deus, ferrou, velho Esse Myers aqui deve ser O cara parece ser muito bom no jogo, velho Quero ver como é que a gente vai fazer pra poder ganhar isso daqui Sinceramente Ele começou com a intervenção E ele já começou O começo do jogo dele tá bem melhor do que o nosso A gente já tem que correr atrás pra ruxar Na loucura, velho Ele tem Nemesis, pelo jeito Bateram a pallet nele e a pessoa que bateu virou obsessão Essa daqui vai dar trabalho, cara Com certeza vai dar muito trabalho Vamos reparando E cara Até que o cigano tá durando muito bem Eu não sei se Como é que tá Se realmente ele tá sendo uma perseguição Ou se O Myers só tá pegando um ponto Com ele Talvez Talvez ele tenha só pego pontos Com esse cigano Do brinco a sua comida Ele faz uma pessoa virar obsessão Pega pontos Que vai dar mais velocidade pra ele E a hora que você vê Quando você entrar em perseguição com ele Você simplesmente tá ferrado, velho Ele vai ser o tipo de Myers que só vai comer recurso Mano do céu, velho Não sei se você tá entendendo o quão difícil é ser isso daqui Mas vambora Se ele se aproximar, pelo menos eu tenho sentido obscuro Pra poder Tentar Já pegar uma distância, sabe Baseado no que eu vê Pegou Matou Você tá de sacanagem comigo Mano Isso é lápide, velho Não é nem o pedaço Tá morto aqui no chão Aí é sacanagem, velho E or mano Que esse cara aqui realmente tá colocando a gente no No próprio Halloween, velho Tá na feng Bom, então é só o pedaço Quer dizer, é só a lápide, galera Não é a lápide mais o tufo É só a lápide Até porque seria muito estranho se ele tivesse conseguido pegar lápide e tufo Da velocidade que ele pegou, sabe Pegou mais pontos pro cigano E a gente tem que trabalhar, filhote Se a gente não trabalhar aqui agora Eu já acho que a gente tem grandes chances de perder isso daqui Porque daqui a pouco ele pega de novo Ele consegue matar mais um E aí, já viu, né Será que ele tem gancho branco? Coisa pra regredir o gerador Fang foi ali, talvez tancar Tancou E saiu do colo Legal Só que eu não irritaria esse cara Tá, é o gerador aqui de baixo Tá perseguindo a feng ali Desistiu Ele não persegue se ele não tiver Ele fez sabe fazer o quê? Procurar a Nia Pra poder pegar pontos do brinco da sua comida, cara É muito safadinho, velho É muito safadinho Na verdade, ele derrubou o cara ali, né E agora? Seria um gancho branco? Ah, meu irmão Tentei Se lasque Ele não consegue ver minhas marcas mesmo Por causa da firmeza Pelo menos isso me deu um pouco de segurança, né Eu vou sair aqui por trás da estrutura Será que a feng consegue salvar ali? Enquanto eu dou avanço nesse gerador? Seria, assim Ideal, velho Tá perseguindo a feng, tá Mano, tá perseguindo a feng do lado Mano, eu já sei o que vai acontecer aqui O cara vai pular E vai morrer Vai Vai pular O Miles vai fazer o cara pular E vai pegar nível 3 nele Isso vai ser bizarro, tá E o Cigano sabe disso Ou não Morreu Morreu, mano O que é que pegou? Nossa E ele foi pra onde, cara? Encontrou a feng Pegou no armário Cara, eu acho que dá tempo dele fazer a mesma técnica com ela, hein Não tenho certeza Talvez Será que ele vai camperar? Não, perdeu Ah, terminei Ele não tem marca nenhuma minha Vou começar a deixar marcas agora Tá subindo Foi pra esquerdinha Cara, eu preciso sair daqui Mas sem ser visto, velho Eu não sei onde ele tá agora Agora eu vi Olha ele Cara, ele tá camperando a feng, hein Tipo, ele não quer que salve Deixa eu ir me aproximando Cara Não me viu Não me viu Eu ia salvar se ela não pulasse Mas confesso que assim foi bem mais fácil Você vai ir pegar um tempo Ih, virei a obsessão Mano, que perigo Oxi 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 Mano, olha isso Esse gerador Isso aqui não é muito justo não, viu O DVD Cara, o pior é que aqui é morte, galera Bom, eu tenho a drena E ele não consegue me pegar pelo pescoço Se eu tiver no gerador Tô dando uma esperada Agora Cara, me perdeu, velho Você acredita nisso? Eu amo Mano, eu amo a firmeza a partir de agora, velho Tá, essa feng, ela tem que Abrir esse portão e ir embora Pra que eu tenha, pelo menos, a chance De pegar essa escotilha Ele vai pegar Pontos do brinco da sua comida comigo E vai fazer com que fique impulsivo de lupar ele Ele vai ficar muito rápido Ele pegou nível 3 e me matou Vou tentar aproveitar essa brecha dele Cara Prepare-se pro quarto seco, tá Feng, vai embora, feng Então vai, tanca, feng Mas cadê a feng pro tanque? Cara, se eu me enganchar eu posso pular Eu confio na minha sorte Eu tenho um pouquinho de sorte na minha vida Um tanque eu saio, hein Ah não Um tanque eu saio Meu Deus James Sunderland Escapou de Michael Myers Em Haddonfield Feng, eu te amo 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 Feng? Vamos embora, feng Por favor Caraca, moleque É por isso que não se desiste de uma partida, filho É por isso que não se desiste Que emoção Que emoção Que tudo Vamos lá pra mais Vamos lá pessoal Pra nossa saideira E vamos lá Ou não Ah não, essa aqui é a nossa terceira Depois é só um 3 do pirâmide Essa aqui é minha terceira Faltam duas então Essa aqui é a penúltima Normalmente eu faço 7 partidas Estamos enfrentando um Drácula Bom Eu estou confiante Eu estou decidido Que essa build aqui Com essa build aqui Ninguém me pega não moleque Ninguém me pega não Bom A Mikaela tá em Quem sabe um save Não Não vai rolar Bom Tem gancho branco Vai pular Tentou Ressurgimento Cara, ressurgimento salvou, hein Meu Deus Ela tá ferrada se não tivesse Porque ele vai focar nela Você viu isso, né Bom Esse mapa da enfermaria Me lembra muito Silent Hill, cara Dentro do hospital Parece muito Depois eu vou entrar lá Pra mostrar pra você O problema é esse, mano O problema é que não dá pra tankar Pode bater em mim Mas vai pegar nela também Tá ligado Esse é o único problema Ele vai fazer a Mikaela ir pro gancho E provavelmente soltar o gancho até Existe essa possibilidade dela soltar o gancho também Espero que não solte Torço pra que não solte Mas A gente sabe da realidade Dos jogadores de Dead by the Light A chance é alta Nós vamos torcer No meio tempo eu quero avançar essa daqui E alguma das duas ali Ou a Zarina ou a Rain Faz o resgate dela, né Enquanto a gente vai trabalhando aqui É a melhor, a única forma Conseguiu Conseguiu ou não Conseguiu, boa Mas assim Vamos ver se vai pegar Não parece que vai pegar Não temimento Bom, parece que deu uma perdida ali na Mikaela A única forma desse jogo continuar É ele perdendo a Mikaela Se ele tira a Mikaela do jogo aqui A chance do jogo acabar é gigantesca Eu espero Que não tire Boa Bom, ela quer me curar Talvez tenha Solidariedade Que vai curar ela sozinha Vamos ver Se ela se curar sozinha É Solidariedade Vamos ver se eu tô manjando Da noção do jogo Não Então não sei porque que ela pediu Pra me curar primeiro Bom, meu gerador que tinha progresso Ah tá Deixa eu fazer barulho aqui, pessoal Eu fui no poder dele Quer me acertar sempre que tá me enxergando Isso aí é o bichão mesmo, hein Isso aí é o brabo Cara Ele sabe onde eu tô Isso vai ser um problema Lascado federal Vou tentar puxar pra cá, talvez Vão salvar um aqui E a menina que tá naquele gancho Talvez pegue o segundo estágio, hein Não conseguiu salvar também Boa, véi Boa, boa E tankou Esse time é bom, tá, galera? Sai, diabo Melhor pegar eu Do que pegar ela Peso creuzinho Maravilha Isso é bom, pessoal Isso é bom É nesses vacilos que a gente tenta emplacar uma virada de jogo Vai ser gancho branco, né? É Bom, ele já usou os quatro ganchos branco Quando eu sair daqui Eu tô Mano Eu tô ferrado, véi Tô ferrado Eu poderia ter saído correndo Junto com a Com a zarina Mas eu achei que tinha uma parte ali do meu lado, ali, ó Logo onde eu fui Sabe Não tinha Conseguiremos Cara Agora tem que pegar gerador Ai, ai, ai Hum Encontrou a zarina e pegou do mesmo jeito Olha Tá difícil Jogador de alto nível aqui Vamos se esconder desse cara Vai levar, véi Meu único receio É ele acabar encontrando de novo ali a zarina, cara E é o que aconteceu Mano, ele só Ele, tipo assim Ele tá jogando muito pra ganhar Então a gente tem que fazer alguma coisa Não dá pra fazer gerador agora, cara Por mais que eu queira Tem que fazer alguma coisa pra atrapalhar isso aqui Meu Deus Meu Deus, ele jogou muito bem Se pegar isso aqui Provavelmente morreu Não pegou Aqui eu consigo tankar Pra evitar que ela se machuque Só que agora ela vai ter que se virar, cara Vamos pegar aqui com o Provisy Eu não sei se tem mais o que a gente possa fazer pra ajudar ela, sabe Eu acho que aqui vai ter que ser na habilidade mesmo Pra ver se eu chegar a tempo Não pegou Não pegou, virado pra usar É, ele morreu, véi Infelizmente Bom, caso ele se aproxime a gente vai conseguir ver a aura dele E cara Essa daqui vai ser difícil, hein E não vai ser pouco difícil não Vai ser muito difícil Mas vamos lá Vamos tentar pegar esse aqui em cima E já tirar esse aqui da Da linha de frente Compensa pegar eu e a Zarina Por conta do Provisy dela, cara E olha isso daqui Essa enfermaria aqui não lembra muito de ser nativo Lembra demais, cara Lembra demais, demais, demais Pegou pra lá Vamos ver se ele vai enganchar Cara, assim Ele não tem nada pra regredir esse gerador Se ele não correr pra cá direto e verificar esse daqui Ele vai levar esse aqui também E a gente vai tentando progredir Como dá, cara A não ser que ele não tenha gasto O brancho branco desse cara Gastou sim Beleza Firmeza pra não ser visto Cuidado com o buraco Olha isso daqui, velho Olha se eu não tô ligeiro, velho Poderia dar cagada a Federoxy Virou moda Todo vídeo vem Fly Control e tá descarregado Tô louco Bom, vocês sabem o que vai ter acontecendo O pior dos casos, né Eu vou ter que trocar a gancho No pior dos casos Mas não foi o pior, não Consegui cegar Foi pro gerador Fez o gerador Nossa Ele ainda tá no rastro dela, né Ele ainda tá no rastro dela Pegou nela Então sabe, mano Isso que é foda Não tem como ajudar, cara Não Foi quase Droga Mano, eu quase salvei, cara Ele foi pra lá Vocês viram, né Bom, eu poderia tentar puxar a perseguição Mas acho que Acho que o correto é jogar Stealth Agora Stealth Cada um no seu canto Eu tô feliz com o meu canto Aqui nós temos Uma jungle Dá pra usar de boa Palete boa Perto da cabana Assim, ele é muito bom Mas eu creio, né Tô tentando acreditar Que eu consigo segurar ele Pelo menos um gerador aqui Vamos lá Apenas partidas difíceis hoje, hein Acreditou? Se confundiu? Perfeito Achei que eu ia pular E agora jogou muito bem Pegou Que droga Não Não Bom Eu achei Eu achei que dava pra segurar mais Esse cara aqui Ele é bom, cara Ele é bom Eu não me surpreenderia Se eu estivesse enfrentando Sei lá O LZ Que é top 1 do mundo Bom Pra não tomar o nosso tempo Eu Corto pra próxima, talvez Apesar que a menina tá vindo, né Ela tá vindo Tem jogo pela frente Calma lá Por que que eu tô pensando que é o LZ O top 1 Drácula do mundo Porque faria sentido Ele querer só acertar no poder Porque Se eu não me engano Os status, né Quem é o melhor do mundo É quem acerta mais que o poder Entendeu? Não faria sentido isso Cara, ela conseguiu me resetar Agora eu prometo que eu duro aqui Mano, meia hora Viu ela, hein Tá muito na cara Que eu vou pegar esse gerador Espero que não Acertou o poder Ah Fingiu Safadinho fingindo Que vai quebrar, hein Aí não, né Vamos tentar estender pra cabana, galera Você vê que ele não usa o lobo Puxa Boa, consegui Dar uma arregaçada Absolutamente Cracked Pega, Zarina Pega, ladrão Vai, tenta acertar o poder Daqui a pouco você vai dar o poder Ah, foi no poder Droga Nossa, a Zarina tava aqui Meu Deus Meu Deus Eu jurava que a Zarina tava, tipo Aqui nesse cantinho aqui Que sacanagem é essa? Que sacanagem é essa, velho E que partida é essa, mano? Ali na check a gente conseguiu Ler bem o que ele ia fazer, hein Maravilha, velho Bom, se ele Quiser subir aqui Eu morro Provavelmente Partida longa, hein, mano Longuífera Tem que ser caminhando, pessoal E daí começar a correr Como a gente não tá gemendo Essa é a forma Bom, mas ele Foi pra cabana, mano Quer ver? Tá lá na cabana Meu Deus Oh, tá fazendo aqui na cabana, rapaz Tá fazendo aqui na cabana Sozinho? Esse transporte dele é embaçado, hein, mano Aqui a gente tá ganhando Assim Tentando fazer o impossível, né Talvez compensa desistir, velho E já era, sabe Encontrou o Jonathan? Cara Se a ideia do Jonathan Ficar escondido A minha não Eu vou ficar aqui Vou tentar fazer alguma coisa Pra ganhar o jogo Se ele me derrubar Eu corto pra próxima Vou lançar o gerador, mano Derrubou, derrubou Pegar escondido Sem fazer nada Só pra comer tempo também Aí não, né Agora Tentar ganhar o jogo Ok Olha lá O Jonathan tem gerador Nós estamos com vontade de ferro Ele tá me procurando Ele tá me procurando Igual um maluco Aqui tá mostrando cabeça Só que ele pode procurar Se ele procurar Ele acha, hein Meu Deus Ele não procurou Na única rocha Não Ele vai voltar aqui E vai procurar Não é possível Cara O Jonathan tá terminando lá Tá, cara Abrindo todos os armários O Jonathan tá terminando Cara Se eu virar isso daqui Vai ser histórico Eu e Jonathan Fodeu Fodeu Eu morro Ele vai virar batendo Quer ver? Cara Isso aqui pode ser bem bom Se eu deixar marca Se eu deixar nada Eu sumo no mundo Sai deira, galera O assassino trouxe o Memento Mori E é o Cabeça de Prego Poderia ser o de Pirâmide Mas você já viu o Cabeça de Pirâmide hoje Bom, ele tá por ali Bem Estafadoxe E vamos lá, cara Eu já vou pegar direto esse cubo Vamos pegar o cubo aqui E vamos E vamos começar a resolver Cubo resolvido Na verdade Talvez o ideal seria Deixar o cubo aqui do meu lado E ir trabalhando em geradores No meio tempo Mas já foi Vambora Stefanel Que É o primeiro escolhido A entrar em perseguição Tá bom? Estamos aqui em mais ou menos 30% do gelador 40% Esse tempo já dá Uma chapuletada Nas costas O que é completamente Compreensível, né? Na minha opinião É um Cabeça de Prego Um bom Cabeça de Prego É muito difícil De você Segurar no loop Ele até que segurou Um tempo bem razoável E a Meg Quase terminou o gerador Tava 97 Só que estourou Na cara dela E é o gerador Do centro Ou seja Bem provável Que termine agora, hein? Complicado isso daí, cara Bom, vou focar em terminar Isso daqui Antes do gancho branco A Meg foi pegar o cubo Lá na casa do Caixa Prego Bom, vou terminar Dá pra terminar E salvar o cara ali Sem problema nenhum Compensa, inclusive Apesar que o cara Vai cair logo ali, né? Não chegou a tempo De resgate Cara Se dropar, dropou Não posso parar Se eu parar Ela pega o estágio 2 Não me viu É, não sei se foi muito bom Ter me escondido Assim, eu já vou salvar E vou tentar ajudar o Stefan Eu acho que ele não foi tão ruim Né? Ah, o Stefan O Stefan obsessão Tem ataque decisivo, né? Ah, o Stefan Na verdade Não é bem assim Ele não tem Filha, vem comigo agora Pra lá, pra lá, pra lá Só vamos Não Olha ela gemendo Pra caraca Ela tá achando que ela vai salvar Ela tá achando que ela vai salvar Ela tá achando que ela vai salvar Ela Você tá achando que você vai salvar, Lara? Você tá achando que você vai salvar? Ah Ah Até achando que ela vai humilhar Que ela vai arrebentar Ah 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 Meu Deus Um a menos, galera Que vacilo Extra Ordinário Bom, isso aqui é Isso aqui Meio que já acabou Inclusive, tá? Porque pra você conseguir Ganhar um jogo desse Tem que jogar muito O Cabeça de prego Já meio que fez O pé de meia dele O Stefan Ele Se auto-removeu Da partida A gente pode dizer Porque Ele sabia Do fundo do coração dele Que ele não ia salvar Ele sabia Que o cara era bom Ele só queria ir embora E tá tudo bem Tudo bem Mas com certeza Foi isso Isso eu não tenho dúvida Bom Dali é gancho da Meg A Meg ainda não foi gancho Então pode esperar Mais um gancho branco Né? Não foi no caso Ele guardou O gancho branco Dela, cara Esse cara é um gênio Do crime, velho Salvou lá Eu vou ter que ir atrás Do cubo Senão a caçada De correntes Vai começar E uma vez Que a caçada De correntes Começa Meus amigos Pode sentar E dormir, tá? Deixa eu pegar isso aqui E levar pra longe Da Meg Pelo amor de Deus Talvez ele venha em mim Vai vir, né? Veio Essa é a oportunidade De tentar levantar Ah, me varou, mano O cara veio comendo Com toda a força Que ele tem E o Zinho Aguentou Cara, tomara que levante Ali a menina Eu vou tentar Sumir aqui Talvez trazer ele pra cá E levar pra aquele lado Ali do mapa Ali que eu sei que tem recurso Levantaram Vamos de copia e pasta Vamos de copia e pasta Beleza Cara, a gente até que jogou legal Só que Não sei se tinha muito Que Assim Pudesse fazer De melhor Foi no cubo O cubo tá lá Toma É, o cubo tá lá É, pessoal Quatro geradores em pé Isso aqui é um GG, cara A gente pode jogar Pela escotilha Mas Escapar mais de um aqui Eu acho bem improvável Alessa 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 Gillespie Nossa, é bonita Alessa, mano Essa roupinha da Alessa É demais, cara Lopaxo daqui Você se sente Você se sente Livre, leve e solto É Bom, ali é gancho E sem muita chance De vencer, galera Será que ele me viu? Com certeza Ele me viu Bom, digamos assim Que esse cara É um pouco acima da média Na game play Que isso? Ah, ele gostou De me perseguir Quem não gosta, né? Bom, aqui eu morri, pessoal É muita Esse complemento dele, cara É feito para Perseguições instantâneas Eu consegui estourar Certinho agora GG Tentei ele passar De uma forma Que o boneco Dropasse desse lado Mas enfim Cara, eu nem quero Sobreviver isso daqui A gente pode ir para o gancho E já era Ah, a menina dele Também está desistindo Até, pessoal GG Bom Com a menos Nessa daqui Sinceramente Não tinha o que fazer Só se Igual no jogo do Jason Nossa, que cena bonita Olha aqui Só se igual no jogo do Jason Quando você morre E chamar a outra pessoa Era a única forma Era a única forma GG, pessoal Espero que vocês tenham curtido o vídeo Mais uma vez Muito obrigado Ao Foga... Mano, pior que eu nem sei o nome dele, cara Do Pirâmide Porque é o Fogaça Figuras do Fogaça É o Instagram dele Eu ainda não conversei com ele Diretamente O WhatsApp Essas coisas Mas um abraço para você, meu querido E é isso daí Tamo junto Um abraço para todos vocês Amo vocês E tchau É nóis Valeu